Maldadão, maduão, feliz do dia, foi ruim Pensa que o mundo é tão seu, é tanta mulher que te deu Não vale a pena ser feliz assim, malta tanto Maldadão, maduão, feliz do dia, foi ruim Pensa que o mundo é tão seu, é tanta mulher que te deu Não vale a pena ser feliz assim, malta tanto Maldadão, quando eu me doeu, acredito que morreu Pensa que o mundo é tão seu, é tanta mulher que te deu Não vale a pena ser feliz assim, malta tanto Só eu não resisti, malta tanto Maldadão, maduão, feliz do dia, foi ruim E aí eu me iludio, foi ruim Pensa que o moleque eu não sei Pensa que a moleque eu não sei Não vai ter que ser feliz Olha o corpo e o meu Acreditaram sempre eu Pensa que o meu pai é eu Com a mão que eu não conheço A beleza de sair Daqueles sonhos que vivi Qual a coisa achou que existiu A boa beleza de sair Daqueles sonhos que vivi Qual a coisa achou que existiu Noitada Noitada dessa vida Eu te conheci, ó Quem tem ação desilugida Mal-sucedida Por um falso amor Me aperto, me aperto e carinho Vai, gatilha! Como a retribuição Procuraste um outro dia Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Vai, gatilha! Tão tudo na mão, né? 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 Se sabe que dessa vou me irei Renotamente Começando em te fazer bem Porque eu me amarei Isso para o meu pai E agora, agora, o menor de paixão me demora Alegria bate e foi embora Pra não ser viver, não sei ter o amor Sozinho, contra a minha dor, não é entrada Não é entrada dessa vez Eu te conheci, amor Que é tão desiludida, mas não sou sedida Por um falso amor, em aberto, em aberto me cair Como retribuição Procuraste um outro dia Me desalinho, ficou o meu coração Meu peito não é só, paixão Meu peito não é só, paixão Na manhã, na manhã, na missão Que nessa cor me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Que eu mais odeio Foi meu mal e agora Agora O menor de paixão me demora Alegria bate e foi embora Não ser viver, não sei ter o amor Sozinho, contra a minha dor, mas não sozinho Sozinho, contra a minha dor, mas não sozinho Sozinho, contra a minha dor